No exterior do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, foram retirados esta segunda-feira os painéis indicativos do Museu Coleção Berardo. O CCB vai inaugurar o novo Museu de Arte Contemporânea, o MAC-CCB, de forma faseada ao longo de 2023, no espaço até aqui ocupado pelo Museu Coleção Berardo. O anúncio foi feito pelo Ministro da Cultura no final de uma reunião com o Conselho de Administração do CCB. Estamos numa nova fase, um novo capítulo do CCB. Vamos, durante o ano de 2023, inaugurar aqui um novo museu, o MAC-CCB. E o CCB recupera também uma parte da sua vocação, que é ser um chão comum, tem um centro de exposições, um centro de artes performativas e um cruzamento entre essas duas dimensões. Portanto, é um momento de viragem em que um grande equipamento da cidade de Lisboa assume aquilo que é a sua vocação de cruzamento entre as várias artes. Temos aqui um novo museu, que terá a coleção Elipse, a Casse e outras coleções que possam vir no futuro a juntar-se. E enquanto se mantiver os termos do arresto tal como eles existem hoje, naturalmente também a coleção Berardo. O que acontece amanhã é que será possível visitar a coleção Berardo tal como ela está exposta hoje. E é preciso fazer um conjunto de alterações ao longo de 2023, desde pequenas intervenções e de obras. E ao longo de 2023, de forma faseada, abriremos o Museu de Arte Contemporânea, MAC-CCB. Sobre isso haverá um calendário que será apresentado ao longo de 2023. Pedro Adão e Silva explicou ainda que o orçamento da Fundação CCB contará este ano com mais de 2,1 milhões de euros que transitam da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, coleção Berardo, extinta em dezembro. As obras da coleção Berardo estão arrestadas desde julho de 2019, na sequência de um processo interposto em tribunal pelo Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos e o PCP, para recuperarem uma dívida próxima de 1.000 milhões de euros.